Resolvido em um local aqui numa loja, a loja é essa aqui ó Bendita Cosméticos, Bendita Cabelos aqui tá Agora vamos lá pra Santa Cecília, que é lá no centro A cidade de Mossoró, aí tá dizendo pra ir Tem sinal aqui pra mim? Eu acho que aqui é contramão, eu tô errado Aqui é contramão, isso Entrei na contramão, galera Vou sair por aqui Errei, não sabia que era contramão Agora eu vou sair por aqui E também falta de atenção no Mollier Vou pegar aqui a esquerda Pronto, vamos em frente Tá tendo umas blitz por aqui, é isso? Ginásio Polo Esportivo, aqui é um colégio Diocesano Acho que o Sr. Martins estudou aqui no Diocesano Desde 1901, acho que ele entrou em 1902 Postão, tem postão aqui em Mossoró também 11 horas e 31 minutos Abrir o sinal, pegar aqui a direita Pois é, essa aqui é Alberto Maranhão, acho que não Mais da frente Na próxima à esquerda Vire à direita na rua Amaro Duarte E depois vire à direita na rua Pedro Velho Seu paixão Restaurante e pizzaria Não sei onde parar aqui Vamos pegar a esquerda aqui Aqui é aquela rua em frente ao cemitério E aqui eu já me localizo Aqui eu já Que eu já sei aonde estou E por onde andar Aqui eu já estou bem localizado Aqui eu já estou Meio de confiante Olha aqui Vamos dar esse giro aqui Aqui no centro de Mossoró Aqui não vai ser necessário eu descer ali Aqui é só fazer uma volta E voltar pra cá Vamos entrar aqui na Coronel Gurgel Que é uma das principais Aqui de Mossoró Não dá pra subir aqui Tá interditado Vamos devagarinho Vou lá pela Alberto Maranhão Tchau 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 Tchau